Ah, se todo mundo tivesse a consciência da Patrícia. O povo não leva muito a sério, né? Mas eu ando com máscara e com álcool. E ela também orienta as clientes do salão. As clientes têm que lavar a mão, passar álcool. Se eu não prevenir, se eu não cuidar de mim mesmo, como é que eu vou oferecer essa proteção para as minhas clientes? Mas, infelizmente, tem gente que sabe que precisa se proteger, mas ainda não começou. Estou 100% desprevenido. Só cuidado no aglomerado de pessoas, né? A gente procura sempre distanciar mais um pouco. Mas que, além disso... Álcool gel, lavazão. Não estou usando. Vou usar, sim, mas no momento ainda não estou usando. O reforço na higiene é pra já, lavando as mãos com frequência, no mínimo. Felizmente, no banheiro do terminal tinha sabão. Apesar de ter sabão nos banheiros, nós não encontramos álcool em gel em nenhum lugar aqui do terminal da Praça A. Segundo a Metrobus, passam 180 mil pessoas por dia nas plataformas. A maioria está sempre assim, ó, com pressa. Ou seja, sem tempo para ir no banheiro, lavar as mãos com água e sabão. Tinha que ter álcool, nem para comprar, está achando. Dona Gersina está no grupo de risco, mas principalmente no dos prevenidos. E agora só sai de casa se precisar mesmo. Mudou um pouco de rotina, né? Porque eu saía toda terça, ia na novena, faz meu curso. Agora eu não posso ir, né? Está ficando mais em casa. Estou ficando em casa. Tem outra coisa que virou praticamente a extensão da nossa mão. Está sempre exposta, mas muita gente não se toca que é um grande transportador de vírus. O celular. Olha aí nesse ponto de ônibus. Parece que todo mundo combinou de usar ao mesmo tempo. A Joelma, pelo menos, está sempre limpando dela antes de colocar de volta na bolsa. Eu uso álcool em gel. Sempre tem ele na minha bolsa. A Fátima disse que nunca viu nada tão assustador quanto a ignorância de muita gente. E ela é técnica de enfermagem há 26 anos. Estamos muito assustados. Nossa, foi pior que a HN1. Muito pior. Nelson é super cuidadoso, mas não tem visto mesmo por onde anda. Fechar as escolas, shopping, eu acho importante. O que vai acontecer? Mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas vai achar que é férias. vão querer ir para o clube, ir para um barzinho, então isso vai se complicar mais.